Tô longe de fake love Tá calça, skinny preta, mano, eu tô de vilone Cara sempre fechada, eu troquei no meu fone Ela me mamando, aham, dentro do sucoço Esse é o lifestyle, isso é de verdade Pode interesseira, aham, quer saber minha idade Só que aqui é minha conta bancária, mas meu cartão é clonado Nego, eu não confio em banco, por isso eu carrego os placos Passei de sistema humano, você tá ligado? Eu tô lançando esses kit, mas isso não é roubado Movimento, notas, eu sempre ocupado Essa história é muito linda, eu queria ela do lado Eu sou de São Paulo, só os menino bom Pergunta da tome e a peitada, seleção Puxa no varanda, minha arca é cromada Eu jogo um flash e bem que os caras não entendem nada Lero 19, de fato, eu amo meu bando Eu tô entrando no under, tô apenas começando Calça, skinny preta, mano, eu tô de vilão Tô nem cara, fone fechada e gabeiro no meu fone De Nike refletivo, por isso é bem de longe E te não me liga, eu tô longe de fake love Calça, skinny preta, mano, eu tô de vilão Tô nem cara, skinny fechada e gabeiro no meu fone De Nike refletivo, por isso é bem de longe E te não me liga, eu tô longe de fake love Isso, isso faço, você deve tá ligado Beat, sai do pé, porque eu não vou ser sua namorada Agora ela me quer, só porque eu tenho grana Eu sou empenho de verdade, os que estão antes da fama Mochila nas costas, a radina tá no bolso Eu sou guana da Lacoste, esse carro é perigoso Eu tenho dinheiro, mas eu nunca vim de drag De dia eu trabalho e de noite eu faço Pra nem correr, calcado, descem ideia e poucas Seu único vício é gastar tudo em roupa Trabo comprimidas, essa merda deixa leve Tô colocando com fake pussy, não tento me dar Calça, skinny preta, mano, eu tô de vilão E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone De Nike refletivo, por isso é bem de longe Beat, não me liga, eu tô longe de fake love Calça, skinny preta, mano, eu tô de vilão E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone De Nike refletivo, por isso é bem de longe Beat, não me liga, eu tô longe de fake love Tô longe de fake love Eu tô longe de fake love E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone E cara sempre fechada e gabeiro no meu fone